Estamos aqui no bairro Planalto, bairro que teve a contemplação de 23 ruas, serviço de terraplanagem, solicitação do nosso mandato ao qual o secretário de calça atendeu, aqui um dos moradores da rua Marcos Augusto, cruzamento com a Cometa, mora há quantos anos aqui, meu amigo? 18 anos. Já tinha visto esse serviço? Não, nunca vi, na verdade nunca aconteceu esse trabalho aqui não, estava precisando demais, né? Quebrando carro, a rede que não conseguia, lama, a cera aí, e assim, foi um trabalho bem feito aí, até agradecer aí, hein? Prefeitura, você aqui, né? Nós que agradecemos, essa rua aqui, eu fiz questão de parar aqui, secretário, porque são mais de 20 anos sem ter passado realmente, de fato, como foi feito agora o serviço, da esquina aqui, do cruzamento com a João Hélio, até lá na esquina mesmo, entrada com a Monte Rei, então os moradores do bairro Planalto agradecem, a Secretaria Seinfra, a gestão do prefeito Tavaro Dias, então secretário, nossa gratidão por ter atendido nosso pleito, que foram 23 ruas contempladas com o serviço terraplanagem e motos niveladores do bairro Planalto. O bairro Planalto nunca teve um programa de máquina niveladora de ruas como foi feito agora, na gestão do prefeito Alvaro Dias. Só nesses últimos 15 dias passamos em 23 ruas e estamos ainda trabalhando aqui no bairro. Vamos concluir o que for preciso nessa questão de terraplanagem aqui no bairro Planalto. E são depoimentos como este, paramos agora para ser mais preciso. E de pronto já chegou um morador para agradecer, é muito importante. Nós também ficamos felizes quando recebemos as críticas construtivas, aquela crítica que a gente sabe que é para melhorias do bairro, não é aquela crítica que é com o incentivo de querer crescer politicamente. Isso aí a gente consegue facilmente decifrar, mas agradeço ao morador, a todos os moradores das ruas contempladas, e passo para a gente que dentro do possível a gente vai solicitar a secretaria, a cidade é grande, a gente sabe que não é só o bairro Planalto que passa por dificuldades, mas dentro da possibilidade a secretaria vai sim tentar resolver os problemas. Não é verdade, secretário? Estamos aí à disposição. O município de Natal, o gestão Alvaro Dias, mais próximo das comunidades. Obrigado, secretário. Transcrição e Legendas Pedro Negri